Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Amigãs, meu nome é Diego e hoje a gente vai fazer um vídeo bem explicativo, bem sucinto, sobre acessórios de armas, tá? Como vocês podem ver aqui, a gente tem vários tipos de acessórios e eu vou explicar, porque existem algumas perguntas, a gente vê que muitos clientes perguntam, tem dúvidas, de geral, ah, esse acessório serve nisso, serve naquilo, tal, como é que funciona, e a gente vê que muita gente não conhece, algumas perguntas elas chegam a ser um pouco absurdas, não quero ofender quem não saiba, porque de fato, gente, é muita informação, muito complexo, porque ninguém nasce sabendo de tudo, sobre tudo, e é normal, tá? Ter dúvidas, a gente aceita, recebe, a gente tenta explicar o máximo para o cliente, mas a gente recebe algumas perguntas, né, que você fala, ah, peraí, não, não tô entendendo o que você tá querendo, então vamos explicar aqui, de forma bem breve, é o seguinte, quando a gente fala de acessórios de armas, você encontra acessórios superiores, que geralmente são acessórios de mira, de pontaria, e tem acessórios inferiores, tá, que podem ser lanternas táticas ou mira lasers. Existem vários tipos, tá, existe lanterna com mira laser, existe não sei o que, tá, enfim, tem uma infinidade de coisa, e aqui a gente vai explicar basicamente o que que é, tá, o que que é muito comum, o pessoal pergunta pra gente assim, ah, você tem a luneta pra pistola tal, aí você fala luneta pra pistola, não que não possa ter, mas, né, deixa eu entender melhor, é, luneta, aquele ponto vermelho, ah, o red dot, não, 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 aquele que sai um laser vermelho, ah, uma mira laser, então, peraí, de repente é um acessório inferior que você tá procurando, você quer colocar em cima da arma, e a pessoa, na verdade, acaba nem sabendo, ah, onde que eu coloco isso, onde eu uso, então vamos tentar explicar de forma breve, rápida e objetiva, tá, pessoal? Número 1, luneta, luneta, elas são miras telescópicas, o que que é uma mira telescópica? Aquela mira que ela tem um zoom, como um telescópio, tá, então você aponta lá, uma mira de, uma luneta de 4x32, significa que ela vai ter 4x de zoom, então o alvo, ele vai ficar 4x mais próximo, tá, da sua avisada, do que você olhando numa mira aberta. A mira aberta, pessoal, é quando a gente usa a massa e a alça de mira da própria arma, sem nenhum outro tipo de, de acessório. Então a luneta, ela vai ter o zoom, tá, é um telescópio, pro alvo ficar mais perto. Existem vários tipos de luneta, pessoal, existe luneta 4x20, que são as menorzinhas, tá, então aqui, o que que é 4x20? Ah, significa que ela vai ter 20x de zoom? Não, significa que ela tem 4x de zoom, 4, e a objetiva é de 20mm, tá, é 2cm de objetiva. E uma 4x32, são os mesmos 4, 4 zooms, tá, são 4x de zoom, com uma objetiva, a lente é de 32mm, 3,2mm, quase o dobro da 4x20, não quase o dobro, mas maior, tá. Ah, e uma 4x40, significa que ela vai ter 4x o zoom e 40 de objetiva. E uma 6x25x50, aquele trambolho, que na verdade a gente acabou de vender a última, logo antes de eu fazer o vídeo. É, a 6x24x50, o que que é? Significa que ela tem o zoom ajustável entre 6 e 24 vezes, e a objetiva é de 50mm, tá, então são 5cm de objetiva. O que que eu tenho hoje aqui, por exemplo, ele é uma luneta 3x9x32, por que 3x9? Porque o zoom, o aumento, ele pode ser ajustado de 3 até 9 vezes. Então essa luneta aqui, você tem uma objetiva de 32, tá aqui, são 32mm, tá, no mesmo tamanho dessa, igualzinha, mas, essa daqui, ela tem um zoom maior, então ela, você pode regular ela pra 3x, 4x, 5x, 6x, até 9x. Uma 6x25, uma 6x24, você vai ter o zoom entre 6 e 24 vezes, tá, e a objetiva pode mudar, se é 40, 50, geralmente essas lunetas, elas são bem grandes, o objetivo é de 40 ou 50, normalmente 50, tá, então são lunetas enormes, é, pra tiros de longa distância, acima de 100 metros, tá, então uma luneta de 4x, ela vai aumentar quanto? 4x, uma luneta de 4x20, 4x20, 4x, uma luneta 9x32, é, 9x, uma luneta tal, tal, o primeiro número que vem na luneta é o zoom, e o segundo número objetiva, beleza? E aí, então, levando em consideração que a luneta, vamos pensar que a luneta menorzinha, vai, essa daqui hoje, que é 4x20, ela não ficaria, não é feito pra pistolas, tá, ah, mas não dá pra pôr? Dá, se a sua pistola, ela tiver um, né, o trilho superior, se ela tiver um trilho de 20, de 11 ou de 22mm, você pode colocar, sim, uma luneta, faz sentido? Não, não faz sentido, por quê? Porque a luneta, geralmente, você tem que se aproximar muito, o olho, ele não fica a uma grande distância, e na pistola, a gente impunha ela, estica o braço, né, pra poder atirar, então não é possível, não que não seja possível, mas não faz sentido você utilizar uma luneta numa pistola, numa arma curta, Red Dot, são miras muito similares, eles têm vários formatos, modelo, cor, tamanho, tal, não sei o quê, mas são, são miras, tá, superiores, são miras de pontaria, acessórios pra pontaria, que trabalham sem zoom, geralmente, os Red Dot, eles não possuem zoom de aumento, tá, eles trabalham, por exemplo, com 1x30, que é o caso dessa, 1x22, 1x22x25, se for retangular, 1x32, pode ser várias configurações, tá, e todas elas, elas trabalham com, geralmente, com 1 de aumento. Não que não exista Red Dot, por exemplo, 3x30, existe, tá, mas geralmente o Red Dot, ele é uma mirolográfica, o que que é uma mirolográfica? Ele possui... Ops, claro, tá no lado errado, desculpa, ó, ele tem um ponto vermelho, vou tentar pegar aqui, não sei se a câmera pega o pontinho vermelho, que tá aqui dentro, tá, então assim, o Red Dot, ele projeta uma luz vermelha, ele não é uma mirolaser, ele não é que sai um laser daqui, não sai, no alvo não tem ponto nenhum, tá, no, no, imagina que você tem um alvo de papel, ali no alvo de papel não aparece nada, mas aqui dentro ele aparece um ponto ou vermelho, ou verde, hoje em dia é muito comum os Red Dot, eles serem Red e Green Dot, né, então Red Dot, significa ponto vermelho, ponto vermelho fica na lente e não no, na, na, no alvo, tá, não na, onde você vai atirar. Você olha aqui, pra que que serve um Red Dot? Exatamente pra você ter uma visada um pouco mais rápida, então você coloca na arma e quando você aponta, você só tem um único ponto de pontaria, é um único ponto de mira, tá, então fica um tiro muito mais tático, muito mais rápido do que a massa e alça de mira. Para a pistola, sim, existem Red Dot, vários tipos de Red Dot, mas não é toda a pistola que vai ser compatível com o Red Dot. Por quê? Vou pensar o seguinte, a gente tem aqui uma pistola, tá, uma 1911 padrão. Ela não tem aqui nenhum acessório que você possa colocar o Red Dot ou um acessório superior, nada. Ela tem um trilho inferior, então você pode colocar aqui, ah, eu quero colocar meu Red Dot aqui. Beleza, coloca aí seu Red Dot, só que ele vai ficar sem o menor sentido. Ele não faz essa função, ele não tem laser, nada. Então aqui algumas armas possuem um sistema de trilho superior ou um sistema MOS, tá, que é um trilho, ele é meio chapado, reto, com a furação pra você colocar um Red Dot, tá, um micro Red Dot, que é um Red Dot pequenininho, que ele vai ficar mais ou menos assim, tá. Fica bem bacana, bem legal, mas é toda a pistola que é compatível com isso? Não, infelizmente não é toda a pistola que vai ser compatível com o Red Dot. Então, pessoal, existem maneiras de colocar um Red Dot numa pistola que não tem trilho superior? Na verdade existe, tá, você tem alguns acessórios como esse, onde você acopla na parte de baixo, que ele precisaria desmontar, mas ele vem assim, você acopla aqui e ele fica com esse acessório. Então ele vai ficar uma coisa toda robusta, toda cheia de coisa, tá, porque ele não tem um trilho superior. Existem meios também, ah, eu quero trocar aqui a alça de mira, então você tira a alça de mira e coloca uma alça de mira que é um trilho, né. Também existem, tá, cada pistola, cada modelo e tal. Agora, isso é fácil, é comum, é simples? Não, nem sempre. Porque às vezes, ah, pra 1911, mas não vai ser todo 1911 que vai ser compatível. Pra Glock, tem Glock que não sai alça de mira. Nas de verdade, nas armas de fogo sim, nas armas de pressão, muito mais complexo, tá bom? Tá, então as miras superiores, elas são basicamente essas, são Red Dots e Lunetas, tá? A gente tá falando de miras holográficas, miras telescópicas e assim por diante. É, também existe a parte da compatibilidade do trilho, tá, deixa eu explicar. Carabinas, é muito comum você ter um trilho de 11mm. O que que é um trilho de 11mm? É isso aqui, pessoal, ó, é a, é a, é o espaçamento aqui que você tem, tá vendo? O trilho de 11mm é mais fininho e o trilho de 22mm, esse daqui tá no 22mm, ele é mais largo, tá? Então aqui, ele é mais largo. Então existe o trilho de 22mm e trilho de 11mm. Rifles, rifles airsoft, rifles, é, armas táticas e tal, ele vem com trilho picatinny, que é mais ou menos como esse, de 22mm. Que é também o que ocorre na parte inferior das armas, tá? Das pistolas, são trilhos de 22mm. E as lunetas, geralmente elas vêm, tá? Então, as lunetas, geralmente são de 11mm, não é que não exista, tá? Você pode trocar o mount. Ah, eu tenho uma luneta que é com um mount de 11mm, mount é o que segura, tá? É, é o suporte. Ah, eu tenho um mount de 11mm e minha carabina é de 22mm, tá, gente? Você pode trocar, você pode comprar um conversor, existem várias facilidades, né? Ah, a minha é de 22mm e eu quero a de 11mm. Também, você troca, isso daí você é muito simples fazer o trocar. Algumas delas já vêm, né, com a adaptação de 22mm, 11mm, como é o caso dessa. Você solta, gira, né, de ponta cabeça, se você girar os dois, as duas, os dois suportes aqui, ela fica de 11mm. Aí você gira de novo 22mm. Então já são lunetas mais preparadas pra você poder trabalhar pra cada tipo de arma. E aí, só pra finalizar em questão de luneta, é o seguinte. O pessoal fala assim, ah, então, red dot não tem zoom, tá? Geralmente não tem zoom. Você tem o ajuste, você ajusta o ponto de acordo com a sua mira. Mas fala assim, ah, mas dá pra você colocar zoom no red dot? Dá, pessoal, deixa eu explicar. Isso daqui, ele é um magnifer. Magnifer, o que que ele é? Ele é um telescópio sem mira, sem pontaria. Ele é absolutamente... Ele é absolutamente reto, tá? Sem nada. Porque ele só tem um zoom. Ele é uma lente de aumento, exatamente como um binóculos. E aí você usa isso em conjunto com o red dot, tá? Então você acopla na arma dois tipos de red dot, o red dot e o magnifer. Ah, eu não quero mais usar o zoom. Você flipa ele pro lado. Tá vendo? Então ele ficaria assim. Ah, sem o red dot. Aqui tá a arma, aqui tá o red dot. Ah, aqui tá o red dot da arma e aqui tá o magnifer. Ele tá jogado pro lado, tá? Você vai ter mais ou menos essa visada. Aí você fala, eu quero colocar o zoom. Você dobra ele e aí você tem o red dot mais o zoom. Tudo bem? Isso daqui se chama magnifer e você usa em conjunto. Dá pra usar em pistola? Claramente que não, porque ela fica maior do que a pistola. Então o magnifer com o red dot você consegue trabalhar muito bem a questão do zoom com uma mira. Eu quero usar, né, um ambiente mais perto, um tiro mais próximo. Você usa o red dot direto. Ah, eu quero ter uma aproximação. Você coloca o magnifer. Também existem red dots, que você não pode chamar exatamente red dot e luneta, que ele tem geralmente um zoom muito baixo. Nesse caso aqui é 2.5 de zoom. E ele vai até 9. Até 10, desculpa. Então esse daqui é 2.5 por 10. 2.5 você tem 2 vezes e meio de zoom. Ou você pode ter 10 vezes. Então ele é uma arma mais compacta. Nesse caso aqui ele vem com uma mira laser. Tá sem bateria, mira laser. E aí você tem como se fosse um red dot, só também com a mira laser. E aí você fala, eu quero dar uma aproximação maior. Você vai no 10. Existe luneta grande, luneta pequena, luneta compacta, semi-compacta. Existe de tudo, tá, pessoal? No mercado existe de tudo que é tipo de luneta. Aí vai da sua escolha pra arma. E aí, pessoal, uma vez que você já entendeu. Ah, já entendi então. Luneta, tal. Não é isso que eu quero pra minha arma, pra minha pistola, pra meu revólver. Tá? Existem... A gente tem revólveres de CO2 que você pode colocar o trilho, ou colocar o luneta. A red dot é o red dot e pra mim faz muito mais sentido que uma luneta numa arma curta. Mas tudo bem. Você pode colocar o que quiser. A arma é sua. Não importa, tá? Ninguém tem que se importar com o que você quer. Aí você tem outros acessórios que, na verdade, são os acessórios inferiores. Ou, no caso de rifles, acessórios laterais. Aqui, pessoal, eu tô falando de acessórios... Não tô falando de bipés, tal. Depois talvez a gente faça um vídeo sobre isso. Mas aqui. Você pode colocar um acessório de pontaria na sua arma? Pode. Por exemplo, um red dot. Uma mira laser. O que é uma mira laser, pessoal? É isso daqui. Não sei se vocês conseguem ver. A mira laser, ela é um ponto vermelho. Vou tentar pegar aqui. Tá? Ele é um ponto vermelho. O que ele é... Ele joga no alvo. Então, por exemplo, se você mirar isso daqui em alguém, a pessoa que tá sendo mirada vai ver um ponto vermelho na roupa dela, na cabeça dela, sei lá. Tá? Então, a mira laser, diferente do red dot, ele emite uma luz que vai até o alvo. O red dot, ele não emite uma luz até o alvo. Tá? Ele só tem um pontinho ali vermelho, pode ser verde. Então, o red dot, você vai acoplar isso na parte inferior da arma. E aí você tem o red dot acoplado diretamente na arma pra fazer a mira. Esse tipo de acessório, pessoal, você vai acoplar ele em armas que possuem, que são compatíveis com o trilho. Nesse caso aqui, a gente tá falando de uma mira laser, que ela é compatível com armas que tenham trilho inferior de 22mm. Se a arma não tem um trilho inferior, existem, tá? Hoje em dia no mercado existe mira laser que você coloca aqui no guarda-mato, que você faz aqui. Existe mira laser que vem aqui no grip da empunhadura. Existem vários modelos. Infelizmente, não são todos que a gente tem disponível. Tá? É uma pena, mas existe vários tipos. E, além da mira laser, você pode colocar na parte inferior da sua arma uma lanterna. Então, a lanterna, o que que vai fazer? Emite luz. É, de fato, uma lanterna tática. Você coloca... Tá? Então, você coloca uma lanterna tática pra fazer a iluminação. Essa daqui tá sem bateria. Vamos partir pra uma com bateria. Então, essa daqui você coloca a lanterninha e aí você emite luz. A bateria tá fraquinha, fraquinha dessa. Preciso carregar. Tá? E aí você pode ter. Você tem lanterna com estrobo, sem estrobo. Você tem vários tipos de lanterna, modelos, com luminosidade diferente, de LED, de xenon. Então, enfim. Tá? A lanterna você vai colocar na parte inferior da sua pistola. Ou, no caso de um rifle, de uma metralhadora e tal, você vai colocar na parte lateral, inferior, aí, de acordo com o seu gosto e estilo de tiro. Tudo bem? Pessoal, é isso, tá? É um assunto bem básico. Depois a gente pensa em fazer alguma coisa um pouco mais complexa. A gente fica à total disposição pra casos de dúvidas, críticas, sugestões. Você pode acessar lá o nosso site, o primeguss.com.br. Aí você encontra vários acessórios, armas, armas de fogo, armas de pressão, armas de airsoft. E é isso aí, tá? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!